E pela Rádio Jovem Pan News. Flávio Dino. Amanhã será a vez do candidato do PSOL, Odílio Neto. Na quinta-feira, a candidata Rosiana Sarney, do MDB. Na sexta-feira, o candidato Ramon Zapata, do PSTU. E no sábado, encerrando a rodada de entrevista, será a vez do candidato Roberto Rocha, do PSTU. O nosso entrevistado de hoje, Flávio Dino de Castro e Costa, tem 50 anos, já foi juiz federal, professor, advogado, deputado federal, antes de ser eleito governador do Maranhão. Em 2006, ele abandonou a carreira de juiz para se lançar na política. Naquele ano, foi um dos deputados federais mais bem votados do Estado do Maranhão. Entre 2011 e 2014, presidiu a Embratur, que é o Instituto Brasileiro de Turismo. Concorreu ainda aos cargos de prefeito de São Luís em 2008 e é governador do Estado em 2010. Em 2014, novamente concorreu a eleição de governador, venceu a eleição em primeiro turno com quase um milhão de votos de diferença. E agora, em 2018, concorre a reeleição ao cargo de governador do Maranhão. Vamos conversar com o candidato. Bom dia, Borges. Bom dia, Rodélio. Bom dia, governador. Governador, antes de começar a entrevista, eu quero agradecer a presença do nosso governador. É a primeira vez que ele, como governador, está nos visitando, a sede da nossa empresa, do nosso grupo, o Imparcial, o aqui em Maranhão, o nosso portal, que é um dos mais acessados do Maranhão. E a gente vai começar a trabalhar agora. Governador, Flávio Dino, qual o motivo que levou a ser candidato a um novo mandato à frente do governo do Maranhão? Muito bem, é um prazer falar com todos aqueles que nos acompanham, seja pela Rádio Jovem Pan, seja pelas várias redes organizadas aqui a partir do Imparcial, do portal, redes sociais. É um imenso prazer conversar com todos vocês. Minhas saudações especiais a você, Borges, ao Rogério, e a todos que aqui nos acompanham do estúdio, o jornalista Pedro Freire, que dirige o Imparcial. Uma alegria conversar com todos vocês. Nós temos um sistema jurídico no Brasil em que a pessoa exerce um mandato por quatro anos e tem direito à reeleição. E nós consideramos que esse direito deve ser exercido quando a pessoa que ocupa o cargo tem o que mostrar, tem resultados positivos e, portanto, se submete a uma espécie de avaliação. É como se fosse um jogo em dois tempos. Primeiro tempo, tem o intervalo, tem o segundo tempo. Nós estamos exatamente nesse intervalo da partida. Nós consideramos que nesse primeiro tempo do jogo, esses primeiros quatro anos, apesar de múltiplas dificuldades, o campo ruim, eu diria, numa metáfora futebolística, em razão do passado do nosso Estado e também da condutora nacional, ainda assim nós conseguimos colocar nosso time em campo e ele foi vencedor. Foi vitorioso até aqui. Se nós olharmos qualquer política pública sobre as quais com certeza vamos tratar aqui, nós vamos encontrar bons resultados. Para responder de modo bem sintético, eu ilustro esses resultados positivos que nos autorizam a buscar a reeleição apenas com uma comparação, que eu gostaria de sublinhar. No passado, nós tínhamos ano a ano a violência crescendo e a qualidade da educação caindo. Nós invertemos ambos os indicadores, ou seja, nós temos violência decrescente, atestado por vários estudos de âmbito nacional e a qualidade da educação crescendo. Ou seja, uma mudança muito profunda na qualidade de vida das pessoas e nós estamos pleiteando, portanto, que nesse meio da partida haja uma avaliação positiva e permita que nós continuemos o jogo no segundo tempo para colher ainda mais resultados, resultados ainda melhores. Mas, doutor, mas esses resultados que o senhor fala ainda são muito tímidos em relação ao problema da educação, os indicadores de desenvolvimento humano e o PIB também, que é a projeção que estão sendo feitas, essas projeções nacionais e, naturalmente, que o Maranhão não vai ficar distante delas. Como é que o senhor avalia essa realidade? Bom, em primeiro lugar, em relação ao PIB, nós ficamos distantes positivamente já no ano de 2017. Nós não temos ainda os dados oficiais do IBGE, uma vez que eles só saem com dois anos de diferença. Nós teremos o PIB de 17 em 19, o PIB de 18 em 2020. Mas há um estudo muito credenciado, muito respeitado do Banco Itaú, dos economistas do Banco Itaú, publicado pelo jornal Folha de São Paulo, que, ano passado, nos colocou com o maior crescimento do PIB no Brasil. Saiu até com grande destaque na Folha de São Paulo. Essa notícia de que Maranhão e Mato Grosso, muito em razão da força da agricultura, da produção no campo, mas não só por isso, haviam conseguido ótimos resultados. Esse estudo está sendo atualizado. E o que nós vemos agora é que a última projeção do Itaú é que a economia brasileira deve crescer, neste ano de 2018, algo em torno de 1% e a economia do Maranhão deve crescer 5%, ou seja, 5 vezes mais o crescimento brasileiro. Então, eu acho isso muito expressivo, muito significativo. Do mesmo modo, em relação à educação, eu acho que os resultados são extraordinários, porque nós conseguimos muito rapidamente evoluir no IDEB. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é mostrando que nós saímos das últimas posições, no que se refere à rede estadual, e conseguimos avançar para a primeira metade dos estados de maior qualidade. Desculpem. E com isso, nós melhorando a educação, nós estamos conseguindo avançar em relação àquilo que é o principal, que são as condições para a realização de investimentos públicos e investimentos privados. No que se refere ao IDEB, para ilustrar, nós tínhamos o IDEB em queda, é importante partilhar isso com todos os ouvintes e com todos aqueles que nos acompanham na internet, e nós conseguimos sair de uma trajetória de queda, no governo anterior, para uma trajetória ascendente, saímos do 22º lugar para o 13º. Então, é um salto bastante grande e apenas 3 anos de mandato. Então, eu considero que nós temos indicadores positivos, é claro que nós queremos mais, todos os maranhenses, o povo do Maranhão que me acompanha, deseja mais, eu também quero. E é por isso que eu quero continuar o trabalho, para continuar aprimorando os indicadores. Candidato, o senhor falou em segurança. A sua principal adversária, candidato do MDB, está junto com alguns aliados dele, desafiando com relação aos números da segurança no que diz respeito ao número efetivo de policiais militares. Quantos policiais militares o senhor recebeu quando chegou ao governo do Estado do Maranhão? E qual é hoje o real número efetivo de candidatos que a Polícia Militar do Estado do Maranhão tem? Bom, nós nomeamos 3.500 policiais no nosso governo, nós temos hoje 14.900 policiais, somando os policiais militares, os civis e os bombeiros, que é a equipe da segurança, se nós botarmos os peritos, nós vamos ultrapassar 15 mil, se nós colocarmos aí os agentes penitenciários, nós vamos chegar perto de 16 mil, toda a equipe da segurança. Policiais, nós temos 14.800 entre policiais militares, civis e bombeiros, que também são militares. Então, é o maior contingente da história. Agora, esse é um debate de quem quer esconder o principal. O principal é o seguinte, Rogério, é o resultado. Quando nós assumimos o governo, a média de homicídios por mês na Grande São Luís era de 90. Hoje, nós já tivemos um mês com 25. Se explodir um banco por semana no Maranhão. Hoje, nem um por mês. Nós temos uma média abaixo de um por mês. Então, esse debate, ah, não, não são 15 mil, são 14.800. É um debate, eu diria que tolo, porque esconde o principal, que é o resultado para o cidadão. E se nós pegarmos, por exemplo, um estudo sério do Núcleo de Estudos de Violência da USP, não é um estudo nosso, é da Universidade de São Paulo, uma das maiores universidades do país, divulgado a coisa de 15 dias, está lá escrito, as três unidades federadas que têm destaque em resultados positivos na segurança pública, São Maranhão, Paraíba e Brasília. Então, essa é a questão fundamental. Nós tínhamos 50 assaltos a banco por ano no Maranhão, explosões, etc. E hoje nós tivemos, temos 8, 9 por ano homicídios, nós conseguimos reduzir a menos da metade na Grande Ilha, na região metropolitana, e temos redução também no conjunto do Estado, fruto desses investimentos. E nós, continuando esses investimentos, é claro que os resultados vão melhorar cada vez mais. Foram mais de mil viaturas, compramos coletes, armas longas, que são fundamentais para o enfrentamento dessas quadrilhas interestaduais. Não tivemos nenhuma rebelião em Pedrinhas, então se há uma área em que a minha adversária tem dificuldade de comparar, é a área da segurança, porque todo mundo lembra que era um caos. E no meio do caos, lembremos, ela abriu uma licitação para comprar lagosta e caviar. Então, no meio do caos, mostra o quanto ela estava desconectada desta realidade. O quanto o governo passado não tinha autoridade, e é isso que a sociedade precisa, é um governante que tem autoridade para garantir que a polícia trabalhe e obtenha resultados. E essa autoridade nós temos. Qual é a realidade do sistema penitenciário? O que você encontrou, e hoje, o número de penitenciários no Maranhão e o número de presos também, de apenados? Nós tivemos, Borges, um grande crescimento da população carcerária. A população carcerária no Maranhão cresceu aproximadamente 30% no período do nosso governo. Alguém vai perguntar por quê? Porque a polícia trabalhou melhor. O principal indicador de que a polícia aumentou sua eficiência é que aumentou o número de presos. E lembremos, quem julga os presos não somos nós, é o Poder Judiciário. Então, nós temos praticamente 50% de presos que são provisórios, aguardando julgamento. Mas esse não é um problema imputável ao governo, e sim aos processos, às ações. Mas isso não risca de uma exclusão dentro do sistema? É por isso que nós estamos investindo. Nós conseguimos o recurso do Fundo Penitenciário Nacional, muito recente, para a construção de penitenciários que estão sendo licitadas, novas unidades. Convertemos muitas delegacias, que era um problema antigo, vocês acompanham isso, de delegacias da Polícia Civil sendo usadas como unidades penitenciárias. Ainda existe isso, cara? Muito pouco. Nós temos hoje menos de 10% dos nossos presos em delegacias. Isso já chegou a ser metade, praticamente, em algum momento no passado. Então, nós conseguimos avançar bastante, convertendo essas delegacias em unidades prisionais, de ressocialização, para que com isso ampliar o número de vagas. E para evitar isso, Borges, que você alerta com muita exatidão, é que nós conseguimos esse recurso do Fundo Penitenciário Nacional e estamos também aderindo a um modelo de PPP, de parceria pública e privada, para a construção de novas unidades, ao mesmo tempo em que investimos no próprio Judiciário, temos conseguido recursos para que o Judiciário aumente o número de juízes e de promotores, para aumentar a velocidade dos julgamentos, que é também algo fundamental para evitar esse cenário que havia antes. Porque é importante sempre sublinhar isso, como o Borges pergunta. O que havia antes? Havia antes, descontrole, desgoverno, omissão, caos, rebeliões, todas as semanas. Porque, como faz alguns anos, é importante lembrar que todas as semanas a gente tinha rebelião em Pedrinhas, presos fugindo, explosão. Mas o sistema está superlotado, em razão exatamente do número que o senhor citou, o aumento do número de presos. Nacionalmente, nós temos esse quadro de deficiência de vagas. O que nós fizemos no nosso governo? Aumentou o número de presos, aumentou o número de vagas e vamos continuar aumentando o número de vagas. Nesse modelo de descentralização de presídios, o que o senhor pretende fazer? Porque esse grande complexo que existe em São Luís está pacificado, mas a gente sabe que, queira ou não queira, é uma situação muito complicada dentro da ilha. Até porque hoje o modelo adotado é descentralizar, é que é presídios mais afastados. É, essa é a técnica correta hoje. Pequenas unidades prisionais descentralizadas, em vez de grandes unidades. Isso é o modelo, hoje, preconizado até internacionalmente e mesmo nacionalmente. Nós estamos caminhando para ele. Agora, Rogério, é uma migração, porque nós não somos um Estado que possa se dar o luxo de investir centenas de milhões de reais apenas em penitenciárias, quando nós temos necessidades dramáticas em escolas, saúde, etc. Então, nós vamos fazer isso de modo progressivo. Como nós estamos fazendo isso? Construindo novas unidades e progressivamente fazendo essa descentralização, de modo que o sistema, hoje chamado Complexo Penitenciário de São Luís, vai continuar a existir, porém, ocupando cada vez mais um papel menor, na medida em que você constrói outras unidades prisionais, como nós estamos organizando. O senhor está terminando os quatro anos do primeiro governo, naturalmente, que dentro das dificuldades da crise que assola a realidade brasileira em todos os estados, e o Maranhão é o estado mais pobre do Brasil. Longas décadas dessa situação. E onde o senhor vai encontrar recursos para, no caso de ser reeleito, conduzir toda essa programação que o senhor vem defendendo na campanha? Bom, nós temos conseguido manter um razoável equilíbrio fiscal em termos nacionais. Eu sempre uso a palavra razoável porque as condições, de fato, são muito ruins, nacionalmente. O Michel Temer aprofundou a crise fiscal, a crise financeira. Nós não tivemos retomada da atividade econômica, a recessão se prolongou, e isso destruiu os estados e os municípios. Isso você vê em termos de Brasil, você pega, por exemplo, o IDEB, voltando à educação. O Maranhão passou o Rio de Janeiro. Ora, como é que o Maranhão, que estava lá atrás, conseguiu passar o Rio? Porque, além do Maranhão ter feito um caminho correto, o Rio de Janeiro se desorganizou totalmente do ponto de vista fiscal. Então, nós temos um estado razoavelmente equilibrado, mantém as suas principais contas em dia. Eu digo principais porque é impossível, nesse quadro de recessão de crise, nenhum estado brasileiro mantém todas as suas contas em dia, rigorosamente nenhum. Mas nós temos essa condição de sanidade fiscal reconhecida em termos nacionais, em termos comparativos com outras unidades federadas. E a receita, Bodes, é sempre essa da austeridade, da seriedade, da transparência, da honestidade, da probidade, coisas que no passado não existiam no nosso estado. Então, nós pusemos fim a esse padrão de políticos enriquecendo, nos exercícios da função de governo, negócios familiares e múltiplos interesses privados. A sua antecessora e concorrente, ela está pregando na campanha que deixou um bilhão e meio em caixa. Essa cifra tão elevada, você encontrou realmente? Como é que é isso aí? Eu não sei a que caixa ela se refere. Certamente não era do estado. Eu acho que ela confundiu com alguma conta bancária dela, talvez. Porque no estado, nós tínhamos 24 milhões de reais que nós encontramos. E, efetivamente, ela que prove onde é que estava este dinheiro. Mas tem um empréstimo do BNDL. É bom, isso é empréstimo, operação de crédito, que, aliás, a presidenta Dilma fez para todos os estados brasileiros. Você vai recebendo o empréstimo, com detalhe, Bodes, interessante. Ela fez um monte de empréstimo. A primeira parcela, quem pagou foi eu. no dia 22 de janeiro de 2015, no meu governo. Ela não pagou centavo, nem para o BNDES, nem para o Bank of America, que foi uma operação de crédito desastrosa que ela fez, em dólar. Então, o Maranhão trocou uma dívida em real para uma dívida em dólar. O dólar a dois reais no governo dela. E hoje o dólar a quatro. Então, eu pago parcela de quase 200 milhões de reais dessa operação de crédito que ela fez. Então, ela tem que explicar, de fato, onde estava este dinheiro. No caixa do tesouro, o tesouro, a conta única, tinha 24 milhões. E deixou consignações para eu pagar, deixou restos a pagar, deixou saúde para eu pagar, deixou uma dívida gigantesca com o Poder Judiciário de Precatórios, que houve calote por quatro anos. Então, realmente, uma situação difícil. Eu que não me assusto, porque eu sou católico, cristão, e rezo todos os dias, e quem tem fé não se assusta com pouca coisa. Mas, quando eu olhei em janeiro, ali, eu digo, ah, bom, agora eu entendi por que ela renunciou e deixou para o Arnaldo Mello. Porque acho que ela estava com medo de algum processo. É importante lembrar isso, porque ela agora quer voltar e renunciou ao mandato. Deixou para o Arnaldo Mello terminar o mandato e me entregar. Os seus adversários gostam muito de chamar de comunista. E o fato do seu ser católico, apostólico, romano, como é que concilia essas duas situações que elas são antagônicas? Não, não são antagônicas, pelo contrário, não são antagônicas. O que nós defendemos, o que ideologicamente nós defendemos, é a justiça, é a partilha, é que ninguém pode ter tudo e outros com nada. Essa é a nossa ideologia, a da justiça social. A ideologia do cristianismo é essa também. Jesus Cristo diz isso o tempo todo, de que você tem que praticar a justiça, a caridade autêntica, que é a caridade de promover o seu irmão, de defender os seus direitos. Então, nós temos uma total compatibilidade e eu sou muito feliz me declarando um homem socialista, ou seja, que cuida do social, e ao mesmo tempo com a minha fé religiosa, muito profunda, desde criancinha, que hoje me sustenta também nessas muitas batalhas da vida. Candidato, o senhor falou na austeridade fiscal que o senhor adotou no seu governo. Todos os grandes economistas a nível nacional dizem que o Brasil precisa passar por reformas. Reforma trabalhista, reforma tributária, reforma da Previdência. Qual é a sua concepção? Hoje, diante de ter gerido uma máquina como é a do Maranhão, o senhor tem uma visão agora bem mais ampla do que é a realidade, porque o senhor foi parlamentar, mas o parlamentar não tem essa visão tão grande. Hoje, como gestou o senhor, como é que o senhor imagina? É necessário essas reformas? São necessárias essas reformas? Elas têm que vir no próximo pacote para que o país possa voltar a caminhar? Bom, em relação à questão da Previdência, o que me parece fundamental é saber quem paga a conta. Eu sou contra a reforma da Previdência e que só os mais pobres pagam a conta. Que é esse modelo que foi proposto aí. Por exemplo, acabar com a aposentadoria e trabalhador rural. Isso, no caso do Maranhão, é quase um genocídio. É assassinar as famílias. Então, esse tipo de reforma não me convide, que eu sou contra. Agora, nós temos que vincular uma reforma da Previdência com uma reforma tributária que garanta, por exemplo, bancos. Os bancos no Brasil pagam pouco tributo em termos internacionais. Os muito milionários, os bilionários. Se você comparar com a tributação dos Estados Unidos na Inglaterra, eu não estou falando de nenhum país socialista, estou falando de grandes países capitalistas, eles pagam pouco tributo no Brasil em relação aos Estados Unidos, em relação à Inglaterra. Então, quando... E eu estou falando não é da classe média, eu estou falando dos muito ricos, porque eles estão no topo da pirâmide social. Então, quando você olha mesmo as coisas assim em conjunto, como deve ser, aí você encontra a saída. A saída, claro, é melhorar o financiamento, mas melhorar a partir de quem pode pagar mais. Que hoje, por uma série de privilégios, é isento. Veja o absurdo. A pessoa que tem um helicóptero não paga IPVA. Por que não paga? Porque não paga. Enquanto que a pessoa que tem um automóvel ou uma motocicleta paga IPVA. Porque a lei é assim, a lei que não é nossa. A lei, nacionalmente, o Supremo entendeu que quem tem dinheiro para comprar um helicóptero não paga IPVA. Então, se você pegar um pequeno exemplo como esse, e você pegar lucros e dividendos de grandes bancos, grandes empresas, você vai encontrar a saída para uma reforma justa. Eu não sou contra reformas. O que eu sou contra é reformas injustas, que joguem sobre os mais pobres o ônus de problemas fiscais do país. E isso nós não fazemos. Por exemplo, moto. Eu reduzi os impostos em três vezes. Placar uma moto era 150 reais, 160 reais. No meu governo era 50 reais por ano. Eu reduzi quem tem uma motocicleta. Por que eu reduzi? Eu não podia eliminar porque é a Constituição Federal que determina os impostos. Não sou eu que escolho os impostos. Às vezes dizem isso. O Flávio cobra o imposto. Mas como que eu cobro? Eu cobro que está na Constituição Federal e que todos os estados cobram. Mas o senhor é acusado de ter aumentado os impostos. Na Assembleia Legislativa tem um debate muito forte a respeito disso. A questão é se você pegar a carga tributária do nosso estado. Alguns houve reajuste para cima, outros reajuste para baixo. Só falam do reajuste para cima. Eu vou te dar um exemplo. Micro e pequenas empresas. Simples. Nós temos a menor carga tributária do Nordeste. Dito pelo Sebrae. Não fui eu que disse. Foi o Sebrae que disse esse ano. Agora, lá na oposição, a gente, na Assembleia, não diz isso. Então, é importante esses momentos para mostrar isso. Nós trocamos uma política tributária que beneficiava 100 empresas por uma que beneficia 100 mil empresas. Que são as empresas optantes do Simples. Que hoje, repito, tem a menor carga tributária do Nordeste, dito pelo Sebrae. A nona menor do país, dito pelo Sebrae. Então, mostra que nós fazemos uma política tributária justa. Alguns casos houve um reajuste. Outros, houve uma diminuição de impostos. Posso citar grãos. Posso citar tacadistas. Posso citar avicultura. Posso citar motocicletas. Empresas optantes do Simples. E outros tantos em que nós diminuímos impostos. Candidato, em cima disso, o Paulo Guedes, que se por acaso o candidato do PSL ganhar a eleição, o Jair Bolsonaro, o Paulo Guedes deverá ser o ministro da Fazenda e da Planejamento. E ele defende, na reforma tributária, a questão de ICMS único entre todos os estados. Inclusive, para baixo. A líquida em torno de 7%. Ele quer adotar um modelo, mais ou menos, como é nos Estados Unidos, de impostos estaduais. O senhor sentaria numa mesa para conversar esse tipo de pacto federativo entre todos os estados, desde que todos concordassem? Claro. Claro. Defendo, quando eu estava na Câmara, defendi a ideia do IVA, do Imposto Sob Valor Agregado, que é o Imposto Único, que substitui o PI e substitui o CMS. Acho que a justiça é fiscal. O que nós vamos ter que acertar nesta mesa são algumas situações dentro da federação, em que estados ricos são beneficiados e estados pobres são penalizados. É acertar a compensação. Por exemplo, falam da tal, esse economista e outros, da tal da guerra fiscal. O que eles dizem? Não, os estados do Norte, o Nordeste, no caso, por exemplo, Maranhão, diminuem impostos para atrair empresas e isso não pode acontecer. Ora, porque eles já se industrializaram antes, esses estados ricos. Então, você tem que acertar uma compensação. Não é justo que os ricos continuem ricos e os pobres continuem pobres. Havendo essa compensação, que nós defendemos no Nordeste um fundo de desenvolvimento que venha da União e dos estados mais ricos para ajudar o desenvolvimento dos estados mais pobres. Com esse fundo de desenvolvimento, nós topamos qualquer imposto, qualquer alíquota, porque isso vai permitir que a desigualdade regional seja superada. Por que a grande dificuldade de trazer grandes investimentos empresariais, principalmente industrial, o Maranhão, diante do potencial que o Estado possui de portos, de vias ferroviárias e rodoviárias? Qual é a maior dificuldade, Fernando, de trazer isso? Eu complemento até isso do que o Bosco está falando, que, por exemplo, a siderúrgica e a refinaria. E todo mundo diz, ah, negócio com chineses? Então, espera que não vai sair nunca. No caso dos chineses... E a refinaria voltou agora na campanha, novamente, a tal da refinaria. É, voltou agora. Olha só, uma coisa é você prometer que vai fazer uma refinaria com demagogia eleitoreira, como já foi feito, e estão fazendo de novo. Isso eu não faço. O que eu faço é trabalhar com seriedade. Com quem? Com quem hoje é o maior país investidor do mundo, que são os chineses. Uma vez eu cobrei de um desses empresários chineses exatamente o que você me cobra. E ele disse assim, Flávio, é porque nós preferimos planejar bem para executar bem. Então, a gente realmente demora a planejar porque a gente planeja detalhadamente para evitar coisas improvisadas. E eu tenho muita confiança. Nós já fizemos umas 20 missões comerciais, Brasil, China, Maranhão, China. E nós temos os protocolos assinados, tanto em relação à siderurgia, quanto em relação à refinaria. E vamos continuar esse trabalho. De fato, não são trabalhos de curto prazo. Nenhum país do planeta. Ainda mais tratando com os chineses, que realmente têm um ritmo muito próprio. Mas não é um conto da China. Não, com a conta da China a gente não faz. Nesse aspecto. Lembra, Rogério, que os mandatos lá, governamentais, são de 10 anos. Então, ele não tem essa agonia que nós temos aqui. Então, no caso desses grandes investimentos, nós continuamos esse trabalho. Tivemos ótimos resultados durante o nosso mandato, apesar da crise nacional. Vou te dar alguns exemplos. Primeiro, Suzano fazia celulose. Hoje entrou no segmento de papel. Isso é muito importante para a geração de emprego. Houve, inclusive, a instalação de uma outra indústria, junto à Suzano, que é a indústria peróxido do Brasil, que é um insumo fundamental para a fabricação do papel. Isso gera imposto e gera emprego no Maranhão, a partir dessa atividade empresarial. Entramos no mundo da energia eólica. Não existia nenhum parque eólico no Maranhão. No nosso governo, passou a existir na cidade de Paulinho do Neves. Importante para a geração de emprego, importante também para investimentos, oportunidades no nosso estado. Tivemos a retomada da pelotização da Vale, que estava parada há muitos anos. Também aconteceu no nosso governo, gerando diretamente e indiretamente mais de mil empregos. Também é importante. Então, Bordes, às vezes, a gente tem dificuldade de divulgar essas conquistas, mas são conquistas reais, coisas reais. E o que é grande, de fato, grande investimento no nosso estado, está muito vinculado a duas atividades. Uma, logística. Nós temos um bilhão de investimentos no Porto de Itaquim. 300 milhões de investimentos públicos e 700 milhões de investimentos privados. Isso é muito bom. Muito recentemente, a Enerva esteve comigo, já contratou um investimento de mais 1 bilhão e 300 milhões de reais na ampliação, na geração de energia a gás. Nesse caso, eles vão usar o vapor das outras térmicas para gerar energia. Investimento de 1 bilhão e 300 milhões, 12 mil empregos gerados. Começa agora em 2019 e eles já participaram e venceram o leilão. Então, tem muita coisa positiva. Quais são os dois grandes vetores? Como exemplifiquei, o Porto de Itaquim, logística. Esse é um tesouro do nosso estado. Só o Porto de Itaquim responde por 14 mil empregos. Tem 1 bilhão de investimentos. E, do outro lado, a agricultura e a pecuária. São os maiores negócios do Maranhão e nós temos que investir nisso. Saiu uma notícia hoje nos jornais aqui, do grupo que faz a oposição do senhor, dizendo que a dívida do Maranhão cresceu em 40%. Que hoje é 4,6 bilhões. É verdade esse número? Bom, o que nós tivemos foi um impacto muito forte de uma dívida absurda feita em dólar. Eu não vi a matéria, porque realmente eu não leio essas distorções todas. O que houve foi assim, se você pegar a dívida em dólar, é claro que ela subiu, porque o dólar subiu. Quem fez a dívida em dólar não fui eu, foram eles que fizeram. Não sei realmente de onde tiraram esses dados, mas nós não fizemos nenhuma operação de crédito significativa. Nós fizemos uma com a Caixa Econômica, no valor de 500 milhões de reais. A dívida total do Estado, se você pegar com precatórios, etc., deve ser em torno disso. Mas essa dívida sempre existiu e nós estamos... E volto a dizer, quem está pagando a dívida sou eu, no nosso governo que nós estamos pagando. Precatório. A nossa adversária passou quatro anos sem pagar nada. Nós já pagamos 500 milhões de reais de dívida dela. Eu estou pagando os precatórios dela, de 2011, 2012, 2013. E acho interessante agora eles falarem de dívida, né? Se ela tivesse pago a parte dela, né? Candidato, voltando ao assunto política. O senhor é comunista, o senhor assume o papel socialista comunista. O Brasil vive hoje uma divisão. Uma divisão até considerada um tanto quanto radical. De um lado, alguns muito à direita e outros muito à esquerda. Tanto é que está aí o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, mesmo na situação que ele está passando, devido ao que aconteceu com ele. Ah, esse radicalismo a gente percebe nas redes sociais, o senhor deve acompanhar bem. Aí eu lhe pergunto, o senhor defende fervorosamente o ex-presidente Lula, que está preso, responde a vários processos. Como é que o senhor explica para o seu eleitor, principalmente para esse eleitorado hoje, que tende um caminho mais à direita, essa sua defesa do ex-presidente Lula, que está preso? Bom, em primeiro lugar, é uma defesa da legalidade. A minha formação profissional e a minha atitude pessoal sempre foi de muita coragem. E eu não vou, por oportunismo, e eu não sou desse tipo realmente, esconder uma convicção. Nesse caso, uma convicção que eu tenho exposto em artigos, nas redes sociais, muito profunda. A partir de um dado bem significativo. Nós tivemos ontem o mesmo Tribunal Superior, que negou a candidatura do ex-presidente Lula, autorizou a candidatura do ex-governador Garotinho, em iguais condições. O que eu acho, Rogério, errado, são pessoas em situação, situações idênticas, terem tratamentos diferentes. Acho que qualquer pessoa, independentemente da sua ideologia, se de direita, de esquerda, não pode aceitar isso. Porque a lei tem que ser para todos. E a interpretação da lei tem que ser para todos. O que o senhor atribui a esse radicalismo entre essas duas posições ideológicas, que há muito tempo não se via no Brasil? E o senhor não vê um temor nisso? Eu acho que é importante isto, exatamente. Eu tenho feito este apelo. Aliás, se vocês lembrarem, quando nós vencemos a eleição aqui no Maranhão, eu fui entrevistado em vários canais, em nível nacional, e naquela ocasião, não havia negócio de impeachment, nada desse tipo, eu sustentava um amplo diálogo nacional e dizia que o PT e o PSDB eram os dois principais partidos do Brasil e tinham um papel determinante para garantir a pacificação e a governabilidade e evitar a agudização da crise econômica. Disse isso seguidamente, desde o final de 2014. Então, nós precisamos disto, eu acredito. Claro que agora nós estamos na contenda, no auge da contenda, e é muito importante que cada um exponha a sua posição. No meu caso, eu sempre sustento isso. É importante uma ampla convergência. Defendi isto, por exemplo, em relação às forças de esquerda, defendi uma convergência ampla de entrevistas, inclusive defendendo isso, que, por exemplo, o candidato Ciro ou, na época, o candidato Lula, poderiam liderar uma convergência mais ampla. Isso não foi possível, infelizmente, por uma série de razões. Então, nós temos hoje, provavelmente, um quadro de muita polarização. Quem vencer vai ter essa grande tarefa. Porque o Brasil é um país grande, complexo, e nós não podemos prorrogar a crise. Imagina um outro governo que venha a sofrer de novo impeachment, e isso significa crise econômica, recessão de desemprego. O cenário que se desenha hoje é uma eleição presidencial em segundo turno. Polarizado, sim. E polarizado. Mas aí, contra Bolsonaro, tem duas tendências que são mais ou menos esquerda e centro-esquerda, que seria o Fernando Haddad e o Ciro Gomes. A sua posição de liderança de esquerda aqui no Maranhão e até fora do Maranhão, como se posicionaria no eventual segundo turno com um desses dois candidatos do segmento social? O meu partido compõe a chapa do Fernando Haddad. O meu voto é do Fernando Haddad. E vou participar da campanha, sem dúvida alguma. E sustento, inclusive, que ele, neste caso, caso se confirme a tua hipótese, busque um caminho, como acabei de dizer, de convergência mais ampla entre todos que queiram estabilizar a política e a economia no Brasil. O que nós precisamos é de paz. O Brasil não aguenta mais cinco anos de guerra. Esse é o meu ponto de vista. Candidato, como é que o senhor analisa? Porque a gente tenta explicar para as pessoas comuns como é que funciona a engenharia política. Porque as pessoas comuns, cidadão comuns, às vezes passa na rua e pergunta, você até fala. Mas, por exemplo, a presidente de ONCEF sofreu impeachment, que o senhor disse que foi o golpe. Foi o impeachment, o golpe, enfim. Mas vários partidos que estavam naquele processo junto com o MDB formam coligações em vários estados. Aqui no Maranhão, por exemplo, o senhor tem o apoio do DEM, do PP, tem o apoio do PRB, do PR. PTB. É, PTB. São partidos que estiveram também juntos com o MDB, com o Cunha, naquele processo. Como é que o senhor consegue explicar também para o eleitorado essa questão da engenharia? A gente até tenta. Eu até às vezes as pessoas me perguntam algumas coisas. Eu digo, olha, a política não é uma lógica, não é matemática, não dá dois mais dois. Como é que o senhor explica para as pessoas isso também? Esse processo de afirmar que o MDB liderou o golpe e ter partidos que estavam juntos, juntos o seu palanque também. Veja só, as minhas posições, Rogério, sempre foram muito nítidas. E acho que esse é um patrimônio moral que eu tenho e que eu ofereço ao povo do Maranhão, com muita humildade, muita seriedade, porque acho que é muito ruim uma liderança política que muda de opinião toda hora. Que está aqui, está lá. Nós temos um caso no Maranhão de pessoas que estão no poder há 60 anos, porque qualquer que seja o governo, eles apoiam. E eu realmente acho isso muito ruim. Eu não sou oportunista. Eu tenho seriedade, eu tenho um lado, eu tenho um caminho. Eu defendo as minhas posições com muita clareza. E acho que isso é bom para quem concorda comigo e até para quem discorda, porque acho que isso significa seriedade. Neste caso concreto, o que ocorre, Rogério, é que a política no nosso país e nos grandes países, de um modo geral, ela tem uma lógica local muito forte também. Você lida com uma espécie de dualidade. Você tem a política nacional e tem a política local. Desde o alvorecer da República, quando você tinha... O Borde não chega a ser desse tempo, mas na República Velha, logo após a proclamação da República, ele não está... O nascimento dele não está muito distante disso, mas não chega a tanto. Mas nós aprendemos no livro de história de que havia, inclusive, os partidos estaduais. Você está confundido com a Nova República. Não, não, não. Estou falando dessa. Pós-proclamação de 1889. O que aconteceu até os anos 30 no Brasil? Você não tinha partidos nacionais. Você tinha partidos estaduais. Se você for mais atrás ainda, é um estudo clássico do Vitor Don Leal, chamado Coronelismo, Inchado e Voto, em que ele analisa isso desde os primórdios, desde a colônia. Se você pegar Toqueville, analisando a democracia dos Estados Unidos, Toqueville, um grande autor francês, juiz francês, que estudou a democracia norte-americana no século XIX, ele falava da força do comunitarismo local. O que ocorre é que a política local tem uma certa primazia quando se trata de alianças. E isso a gente vê em vários estados, não é só aqui. Em termos práticos, nós temos uma aliança local, definida pela clivagem de quem quer o Sarney e quem não quer o Sarney, quem quer o Sarney de volta e quem não quer o Sarney de volta. Essa é a clivagem. em torno de um programa de governo, que é esse aqui, eu tenho um programa de governo, estão aqui as propostas registradas, eu sou o candidato a governador que mais cumpriu os seus programas de governo, o seu programa de governo de 2014, segundo o site G1, nós temos outro programa de governo. Então, nós apresentamos. Você concorda com o programa? Concordo. Então, você pode vir. Independentemente da sua posição nacional. Cada um conserva a sua posição nacional, cada um defende o seu candidato a presidente, eu não me meto nisso, eu defendo o meu, cada um defende o seu. O programa é esse aqui, está aqui, e na política local a gente concorda de que é melhor para o Maranhão seguir o caminho que está, o caminho das mudanças, o caminho dessa nova forma de governar. E assim você consegue manter uma unidade na diversidade. Longe disso ser uma coisa crítica, eu acho que é um mérito, porque eu acho que o bom líder político, ele é agregador. E eu acho que quando a gente olha que em 2014 eu tinha nove partidos, e hoje eu tenho 16, acho que isso é algo positivo, porque mostra uma capacidade de agregar em torno de ideias, em torno de uma forma de governar. Eu queria voltar um pouco à área do governo e perguntar o senhor, qual é a raiz do problema da pobreza do Maranhão? São décadas até séculos de que o Maranhão, aliás, o Maranhão já teve uma posição muito boa na virada do século XIX para o século XX, tinha até mais empreendimentos industriais do que São Paulo. A história está aí para revelar isso. E por que o Maranhão depois entrou nesse despenhadeiro sem fim? E como é que o senhor avalia isso? O que o senhor tem feito nesses quatro anos de governo para mudar essa realidade? Bom, em primeiro lugar, por que houve essa decadência econômica? Por que as nossas elites políticas e econômicas da época não se modernizaram, não se atualizaram? Quer dizer, essa pujança econômica conviveu com o coronelismo político, do qual nós estamos lutando para nos livrar agora definitivamente nessa eleição. Então, o coronelismo político e uma classe empresarial que naquele momento não se modernizou, não investiu, não atualizou seu parque industrial, não investiu em tecnologia, fez com que em algum momento a concorrência nos aniquilasse, já no século XX. De fato, o parque têxtil que você conhece, por exemplo, da cidade de Caxias, é fabuloso. São Luís também. Então, estão aí as reminiscências arquitetônicas desse período de pujança econômica, por exemplo, no setor têxtil. O que nós precisamos fazer, portanto, Borges, é garantir essa modernidade, garantir essa modernização, garantir a elevação do nosso nível tecnológico, científico, e nós estamos fazendo exatamente isso, fazendo o caminho certo. Qual é o caminho certo? O caminho certo é investir na base, que é a raiz do verdadeiro desenvolvimento. Se você pegar o exemplo da Coreia, pegar o exemplo de qualquer país do mundo, Canadá, qualquer país do mundo que tem alto índice de desenvolvimento. Todos são países que passaram por alguma revolução educacional. Se você pegar qualquer Estado brasileiro, por que alguns Estados atraem mais investimento do que os outros? Não é apenas pela política tributária ou pela logística, também pela qualidade da educação daquele Estado. E isso só está sendo feito agora. Esse é o caminho certo. Invertir em escola, investir em formação profissional, formação profissionalizante, dobrar o número de bolsas de pós-graduação, criar mais universidades, criar, portanto, um conjunto de profissionais aptos a operar, trabalhar no setor privado, no setor público. E esse é o principal fator de desenvolvimento de qualquer país. Quantas escolas da rede estadual e da rede municipal no Maranhão o senhor encontrou em construções rudimentares, tipo casa de taipa e algumas até de palha? Se você olha a taipa, palha, barracão de madeira, escolas da rede estadual caindo, parede caindo, telhado caindo, nós estamos falando de mais de mil prédios escolares nessas condições. Nós já conseguimos mexer em 800 desses mil e poucos, precários que eu digo, tanto da rede estadual quanto das redes municipais, porque não havia uma política de investimento nas escolas. O governante que não vai em escola não tem seriedade, não merece realmente continuar, ou voltar. Porque é a base de tudo, todo mundo diz isso, agora é preciso dizer e fazer, é preciso ter coerência entre palavra e ação. E os governantes do passado não tinham essa prática de ir nas escolas, visitar, conversar, não gostavam de educação, não gostam, não entendem a importância e por isso falam daquilo que não conhecem. Por exemplo, o programa Escola Digna, um vez em quando tem um que diz assim, é só pintar a parede. falam porque nunca entraram em uma escola na vida e, portanto, não conhecem a seriedade do trabalho dos meus colegas professores, dos servidores, dos estudantes que estão conseguindo fazer um trabalho extraordinário. E essa é a base, realmente, Boris, daquilo que você se bate tanto com razão. Como é que você enfrenta a pobreza? É por aí. Eu vou te dar um exemplo simples para ilustrar. Ano passado, o Maranhão foi o Estado brasileiro que mais fez concurso público no país. Tem um jornal chamado Folha Dirigida que vocês conhecem, que é um jornal especializado em concursos, fez uma matéria. Maranhão, o paraíso dos concursos públicos, falando em 2017. Eu sou a favor, claro, e, obviamente, juridicamente é esse o caminho, pessoas de outros estados vêm e fazem um concurso normal. Nós tivemos mais de 100 mil inscritos no concurso de policial, de professor, porque nós pagamos bem hoje em termos nacionais. maiores salários do país. O que eu quero é que o jovem do Maranhão possa disputar essas vagas nos concursos públicos em igualdade de condições. E, infelizmente, isso não acontecia, porque a nossa educação atrás dos outros estados. Então, você abre o concurso e o jovem do Maranhão não consegue disputar a vaga. Não é porque ele é despreparado porque quer. É porque a escola não ensinou a ele aquilo que ele deveria aprender. E isso é uma das causas que faz com que nós pegarmos este exemplo isso não é levado também para o setor privado. Você chega em uma grande indústria. Você vai encontrar um monte de gente profissionais que poderiam ser formados aqui no Maranhão, mas que não foram. Mas que agora estão sendo. E o ensino médio? O ensino médio avançou. Nós tínhamos nota no IDEB de 2,8. Temos hoje 3,4. Saímos do 22º lugar para o 13º. E vamos continuar avançando. Sem dúvida nenhuma. Vamos falar de infraestrutura, candidato. Muitas pessoas dizem que o senhor não realizou do ponto de vista de infraestrutura grandes investimentos. Por exemplo, em São Luís. Criou-se uma política de grandes investimentos. Fazer-se elevados, fazer-se avenidas. Muitas pessoas dizem que não houve política estruturante na capital da sua parte. Qual é a resposta que o senhor dá a esses questionamentos que são feitos com relação a essa questão de infraestrutura em São Luís, na ilha toda? Bom, em primeiro lugar, eu sou governador do Estado. Então, eu tenho compromisso com o Estado todo. Então, nós fizemos estradas de enorme importância para a nossa população. Posso citar uma que é em homenagem ao Borges, que ele conhece bem, a ligação de Buriti Bravo a Caxias. Uma lenda. Ele era menino, já se falava nisso. Nós fizemos, o nosso governo, fazendo ligação de Barra do Cor da Doca Bizeira. A conclusão da estrada do Arroz. São obras, nosso governo poderia citar dezenas. Pedro Rosário Cocalinho, agora, pavimentação Paulino Neves Barreirinhas, estrada de Santo Amado. São dezenas, eu não sei realmente de que Estado falam quando não olham óbvias. No caso de São Luís, o que é que nós encontramos? Nós encontramos prefeituras em crise e as ruas destruídas. Nós tínhamos que fazer um investimento. Vou te dar um exemplo. Região do Parque Vitória. Nós estamos fazendo uma drenagem lá de mais de 10 milhões de reais. Isso não é uma grande obra? Pergunta lá para o pessoal do Parque Vitória e da região do Parque Vitória se não é a obra mais importante que já foi feita lá. Então, nós fizemos. Estamos fazendo lá e vamos pavimentá-la em toda aquela região do Parque Vitória. Resolvemos a forquilha e aí o pessoal vai dizer mas foi só o retorno. Não! Nós fizemos uma drenagem gigantesca ali na região da forquilha. O problema é que drenagem quando você está quebrando todo mundo está vendo e acha ruim porque atrapalha o trânsito. Depois que está pronto às vezes as pessoas não lembram e nesse caso os adversários políticos escondem. Nós fizemos uma drenagem gigantesca na região da forquilha. Isso é uma obra fundamental para o trânsito da cidade. Asfalto. Imaginem as cidades da ilha de São Luís sem 300 quilômetros de asfalto que nós implantamos aqui. Fizemos a orla do Orassagir e estamos começando agora o prolongamento da litorânea em direção ao olho d'água. Não começou ainda porque tinha um problema na justiça que nós resolvemos que está começando. Parte do Rangedor Já foi solucionado esse problema? Graças a Deus. Não estava embargado ainda. Estava. Resolvemos agora. Essa semana conseguimos caçar a iluminada. E aí o prolongamento da litorânea vai começar agora. Semana que vem até o olho d'água. Parte do Rangedor está em obras. Fizemos 80% do Parque do Itapiracó. São grandes obras. Esse projeto foi anunciado desde o começo do seu governo da holandesa virar via única e a litorânea no sentido inverso. No binário. Esse projeto empacou. O que aconteceu? Nós conseguimos nós fizemos o projeto conseguimos o dinheiro na Caixa Econômica no final de 2016 em 2017 infelizmente houve uma ação na Justiça do Ministério Público Federal debatendo licenciamento ambiental do prolongamento da litorânea que é fundamental ali do calhau até o olho d'água e houve uma liminar de um juiz que entendeu que a obra devia parar e nós ficamos esses meses todos praticamente um ano quase lutando na Justiça para conseguir caçar essa liminar e conseguimos agora semana passada de modo que a obra vai efetivamente a obra da ponte que vai ligar a Baixada Central a Bequimão como é que está essa obra? Está caminhando bem nós tivemos fizemos o projeto projeto executivo conseguimos o recurso fizemos a licitação de novo houve polêmica da Justiça toda grande licitação hoje no país é assim não é só no Maranhão mas conseguimos de fato agora estabelecer um ritmo já temos lá os primeiros pilares cravados no leito do glorioso Rio Pericumã do lado de Bequimão são nove municípios é importante dizer isso a população toda ali de Central de Guimarães Cedral Porto Rico Apicu Cururupu Minizal Bacuri Serrano são os municípios diretamente beneficiados além de Bequimão de que a ponte está em pleno andamento é só ir lá do lado de Bequimão e ver lá o senhor falou em 300 quilômetros de asfalto uma vez até lhe disse em uma entrevista que eu sou contra o asfalto não porque eu sou contra o asfalto mas que eu acho que o asfalto impermeabiliza o solo traz uma série de dificuldades até na época lhe sugeri para o governador por que não adotar bloquetes para a Lepip que o senhor depois adotou o rodinho quero até agradecer porque a ideia foi nossa mas está autorizado não tem problema é verdade é um ótimo problema e aí eu quero dizer o seguinte mas é um questionamento que a gente tem todos os dias no rádio por que a qualidade do asfalto ainda isso não é um problema do Estado das prefeições das BRs a gente anda o senhor deve ter roubado várias BRs e a gente vê a dificuldade da qualidade do asfalto o senhor questiona isso das empresas que fazem asfalto por que o asfalto é feito e dá problema por exemplo a Avenida São Marçal o senhor recapiou mas já teve problema já teve de ser feito vários tapas buraco para o tapas buraco quer dizer uma coisa que irrita quem está andando de carro é o Rogério o senhor questiona isso das pessoas claro cobramos e de um modo geral posso dizer que 90% do nosso asfalto está aí com qualidade e funcionando só que as pessoas às vezes dizem assim não aquele asfalto foi feito agora não foi feito agora você pode pegar a região central de São Luís eu fiz o asfalto inteiro da região central está aí eu andei muito recentemente no centro essa semana está lá o asfalto tem um ponto ou outro que são problemas crônicos normalmente associados à drenagem porque às vezes você não consegue fazer a drenagem por uma série de razões às vezes naquele momento você não pode parar aquela via como eu estou exemplificando nós fizemos a EMA da estrada de Ribamar e toda a região da Forquilha foi uma confusão para fazer aquela drenagem mas nós fizemos estamos fazendo todo o Parque Vitória e a região fazendo macro drenagem são mais de 10 km de drenagem a gente está chegando tínhamos que fazer então normalmente Rogério esses pontos crônicos que aparecem é problema de drenagem que você tem que ir corrigindo porque a água é inimigo do asfalto nós estamos chegando ao final do nosso entrevista eu estou vendo aqui podia pegar o tempo dos candidatos que não vêm e me dá eu não poderia porque tem candidato que não vem eu não poderia deixar de falar ou divide para os que vier eu não poderia deixar de perguntar ao senhor sobre a polêmica dos hospitais que o senhor encontrou uns construídos outros sem funcionar e os seus adversários hoje colocam que o senhor está assumindo a paternidade de obras que não não são suas que o senhor é pai mas não é o pai e que o pai é o é o secretário da saúde da época e ainda tem até uma avó dessas mesmas obras eu queria que o senhor comentasse isso aí bom qual é a verdade dos fatos foi feito um programa de construção de hospitais que não tinha planejamento algum um programa que aliás deu muito problema na justiça esses mesmos pais e avós respondem a dezenas de processos na justiça movidos pelo ministério público movidos pela própria procuradoria do estado por problemas vários de obras licitação superfaturamento etc no meio desta confusão como não tinha planejamento eles esqueceram ou não tiveram coragem de fazer o mais importante que eram os hospitais macro regionais o que eu recebi foram esqueletos não tinha nenhum funcionando nenhum concluído nenhum pronto nenhum funcionando e é curioso que eles dizem assim não nós deixamos pronto se estava pronto por que não abriram pergunta para eles eles não estão dizendo que estavam prontos por que não abriram as portas de duas uma primeiro nós estava pronto segundo não tinham dinheiro para manter os hospitais abertos porque cada hospital macro regional custa em torno de 4 milhões de meses para manter as portas manter as portas abertas então Borges quem concluiu e abriu o hospital de Pinheiro Caxias Santinês Bacabal Imperatriz Balsas Chapadinha foi o nosso governo nós abrimos com um detalhe caro em saúde não é construir prédio caro em saúde é manter um hospital custa por ano de portas abertas quase duas vezes o valor gasto para construí-lo então se o problema for quantidade de dinheiro eu botei mais dinheiro do que o governo anterior porque o governo anterior botou por hipótese 30 milhões para construir um prédio 40 milhões e para manter eu já botei 300 por ano 300 e pouco por ano eu já botei uns 500 milhões então se o problema de paternidade for quantidade de dinheiro nós temos 10 vezes mais dinheiro nos macro regionais ainda fizemos unidades novas como o HTO hospital de traumatologia e ortopedia fundamental para melhorar a saúde em São Luís eu te diria que é uma das obras mais importantes de São Luís porque nós fazíamos Rogério uma média de 80 o Maranhão fazia o Estado fazia o município somado o poder público o SUS fazia uma média de 80 cirurgias ortopédicas por mês em São Luís hoje está fazendo quase 400 então é realmente uma evolução grande graças a esse hospital que nós fizemos abrimos agora começamos a funcionar no hospital de servidores atrás do caso Maceira quero aproveitar e comunicar isso a todos os servidores públicos que o hospital de servidores a parte a primeira etapa foi concluída que é a etapa dos consultórios então nós já temos especialidades funcionando desde ontem no novo hospital de servidores próximo aqui atrás do hospital Carlos Maceira então a gente avançou bastante na saúde e portanto na verdade é um mero discurso político esse de de quem é o pai que é a mãe eu acho que primeiro o dono da o dono é o povo é a população e segundo quem abriu as portas fomos nós quem colocou para funcionar fomos nós bom, candidato nós estamos praticamente encerrando nós temos 5 minutinhos mas eu gosto de fazer uma última pergunta ainda no tema político se por acaso ganhar as eleições o candidato do PSL o senhor Jair Messias Bolsonaro já que ele vem aí liderando nas pesquisas se ele ganhar as eleições qual deverá ser o seu comportamento já que o senhor tem uma linha diferente de pensamento da linha do candidato Jair Bolsonaro e como é que o senhor acredita que se dará esse processo eu posso te responder Rogério mostrando o que nós temos feito aqui no estado todos os prefeitos que me procuraram eu atendi independentemente de partido e tenho obras importantes nas cidades governadas pelo PMDB então eu não discrimino ninguém por exemplo Imperatriz eu praticamente asfaltei Imperatriz inteira desde 2015 e agora também aliás o prefeito sempre reconheceu isso agora por questão eleitoral parece que ele esqueceu mas ele sempre reconheceu publicamente e esteve comigo nas inaugurações você está lá com o Bolsonaro com uma conversa o prefeito albérico do PMDB em Barreirinhas nós estamos lá asfaltando várias ruas em Barreirinhas ele foi comigo ele foi comigo inaugurar a escola então esse é o certo o certo é o seguinte há um momento da eleição cada um defende a sua posição eu defendo as minhas cada um defende as suas mas na hora do trabalho quem foi eleito pelo povo tem que ser respeitado e nós fazemos isso mesmo com o governo com o qual nós não concordamos e não foi eleito pelo povo por causa do Michel Temer eu sentei eu conversei eu reuni eu recebi todos os ministros sempre todos que vieram aqui recebi no Palácio do Leões fizemos coisas em conjunto então essa é a atitude correta e essa é a atitude que nós vamos manter estamos encerrando né Borja mas o senhor tem ainda um tempo candidato para falar o povo do Maranhão está lhe ouvindo pela Rádio Jovem Planilson são mais de 42 estradas e pela internet são mais de 3 milhões de internautas nos acompanhando muito bem então eu quero em primeiro lugar agradecer a esses milhões de internautas e aos ouvintes tanto da Rádio Jovem Plan quanto do Grupo Imparcial como disse é muito importante essa possibilidade desse diálogo direto prestação de contas acho que é um dever de quem governa que é gerenciar o dinheiro público fazer esse tipo de prestação de contas como vocês podem ver todas as políticas públicas educação melhoramos o IDEB saúde abrimos 8 grandes hospitais reduzimos a violência acabamos com as rebeliões de Pedrinhas acabamos com as greves de professores de policiais que tinham todo ano no nosso estado multiplicamos por 5 o número de restaurantes populares multiplicamos por 10 o número de vivas então qualquer política pública que nós possamos colocar 2.600 quilômetros de asfalto qualquer política pública nós vamos encontrar avanços perfeição? jamais perfeição é um atributo de Deus não é um atributo de quem governa então é claro que nós sabemos que temos que aprimorar aperfeiçoar fazer mais fazer melhor por isso que nós queremos ter a honra de contar com a confiança de todos vocês que nos ouvem nos assistem nesse momento para a gente continuar esse trabalho para as mudanças seguirem em frente o Maranhão está no rumo correto é reconhecido nacionalmente hoje todos os estados reconhecem o Maranhão como exemplo de gestão é um governo premiar o site G1 e o site das organizações Globo nos deu o bicampeonato do governo mais eficiente do Brasil no levantamento de 2017 e também agora em 2018 então com todos esses indicadores o que eu peço é confiança que a gente possa confiar na seriedade desse trabalho e ver os resultados que estão acontecendo eu preciso da ajuda de todos e peço a todas as famílias todos os ouvintes internautas que nos acompanham continuem a acreditar nessa experiência de vida que eu tenho como juiz federal como parlamentar como governante para que a gente possa continuar e concluir esse trabalho importante obras importantes outras obras começando a exemplo do novo socorrão de São Luís que são grandes grandes sonhos que eu tenho e que nós vamos se Deus quiser realizar juntos para isso conto com o apoio de todos meio assim para a gente vencer no primeiro turno no dia 7 de outubro e o Maranhão continuar na direção correta para as mudanças seguirem em frente meu nome Flavio Dino eu agradeço a sua presença aqui nesse debate nessa discussão toda que a gente teve e nós vamos continuar é o nosso papel como indicadores de fazer um jornalismo atuante vibrante imparcial como diz o nome do nosso principal produto e vamos para frente muito bem nós somos uma empresa que tem 93 anos e acreditamos que vamos chegar muito mais do que um século dentro de pouco tempo é quando completar um século eu não terei a honra de estar governando o Maranhão mas se for se for convidado eu estarei na festa porque tenho certeza que é importante no nosso estado governador Flávio de nome do grupo do Denis Falcão da Rádio Jovem Pan e do grupo imparcial nós agradecemos a sua vida aqui queremos informar os nossos amigos ouvintes e internautas amanhã haverá uma alteração o candidato Divi Neto não poderá vir quem virá será o candidato Ramon Zapata do PSTU mas amanhã a partir das 10 horas da manhã o candidato do PSTU Ramon Zapata estará aqui nos estúdios do Jornal Imparcial com a transmissão pelo Facebook na rede do Jornal Imparcial e pela Rádio Jovem Pan News também queremos agradecer a nossa querida Nuna Neto chargista que está aqui nos estúdios que faz sempre charges está passando inclusive aqui charges para o candidato do PC do B a todos vocês que nos acompanharam pela Rádio Jovem Pan News São Luiz 1340 e pelo Facebook nosso muito obrigado e até amanhã rapaz só a chargista tem muita o IDEB o União eu mostrei aqui o União o União no o União o União Obrigado.